olá caralhinha do youtube tudo bem com vocês então nós estamos aqui na nossa série da nossa série do youtube resume o oitavo vídeo pessoal e que vocês querem mais vídeos como esse se inscreve no canal inscreve no canal deixa o seu like aperta o sininho que está aí embaixo para você receber as notificações e os vídeos novos e deixe seu like pessoal não é só não Agora mais um, vamos ver esse aqui. Eu sou muito, eu sou muito rindo esse jogo. Meu, eu sou bom. Bora de novo aqui. Vou pegar o seu avião. Não, não vou levar o meu avião. Não, não vou levar o meu avião. Podia levar, podia, a gente não iria lá. Vampi, 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 vampi. Eu tô olhando aqui, pessoal, mas dá pra jogar um pouquinho. Vampi. Filha apaixonada. Vampi. 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 Duvam pi, duvam pi, duvam pi, duvam pi, duvam pi... do rupi, 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 do rupi. O Lucanete chegou, sem brincar de sonhar, no lugar encantado, no mundo é teu amor. E show pessoal.